Em busca da vice-liderança, o Coritiba entra em campo de uniforme novo. O desesperado Bahia tem a defesa mais vazada do campeonato, mas começa dando sufoco. Na habilidade, Possato passa por Jackson e cruza para Didi, que aos seis minutos abre o marcador. 1 a 0 Bahia. Só que a vantagem baiana dura apenas cinco minutos. Na falta cobrada por Alexandre Fávaro, Marcel não desperdiça. 1 a 1. Ameaçado pelo rebaixamento, o Bahia é obrigado a atacar. E o jogo fica aberto. Mas o primeiro tempo termina empatado. Graças a Deus consegui fazer esse gol aí. Mas eu acho que a árbitro de trás está perseguindo a gente. Os caras estão dando um soco dentro da área, puxando. E pênalti para o Curitiba, eles não marcam, só marcam para os outros. No início da segunda etapa, o Bahia volta a assustar. O Curitiba tenta a reação na vontade. Só que novamente é surpreendido. Na Blitz baiana, a bola sobra para o zagueiro Valdomiro, que desempata. 2 a 1. Com dificuldades para articular as jogadas, a qualidade da bola parada, mais uma vez faz a diferença em favor do time da casa. Cruzamento de Alexandre Fávaro para Danilo, que empata outra vez. 2 a 2. O tricolor da Boa Terra é insistente. Jogo difícil? Sim. Só que para o Curitiba, bola parada é pênalti. Cruzamento de Dijames para Marcel, que manda para a rede pela segunda vez. O décimo sétimo gol do artilheiro no campeonato. Jogo desempatado. O zagueiro Valdomiro perde o jogo e a cabeça. Fora do lance, covardemente ele acerta uma cotovelada em Danilo. E recebe cartão vermelho. O time Coxa Branca vai em busca de mais um gol. E quase sofre um empate. Mas o que interessa é o resultado final. Coritiba 3, Bahia 2. Um monte de erro, ninguém se assume. Ah, não fui eu, foi ele, não fui eu, foi ele. E aí, tamo aí, ó. Vocês doidos pra cair. Tudo que o Lula falou, pré-eleção só foi em cima disso. Bola parada, bola parada. Toma três gols de bola parada, pô. Vai ganhar que jeito? Pô, tô cansado de passar vergonha já, rapaz. E aí, ó.